é um jogador que precisa disso e precisa de muita confiança pra jogar e eu acho que esse período deu a ele e era justamente isso que a gente queria, dar minutagem a ele e resgatar a confiança dele que a gente sabia que ele tinha e com a confiança ele poderia mostrar o que realmente seria um diferencial pro Flamengo Sejam muito bem-vindos ao Costa do Barba o canal oficial de Costa do Barba Se você ainda não tá inscrito nesse canal, se inscreve, ativa as notificações deixe o like e compartilhe esse vídeo com seus amigos, eu tenho um dado aqui pra você saber que 97% das pessoas que assistem o nosso conteúdo não são inscritas no canal, você sabia que se você se inscrever nesse canal e chamar os amigos também pra se inscrever eu posso trazer mais resenhas importantes pra vocês aqui, porque eu já tomei muito não por conta do tamanho do canal, seguidores e tudo mais então se inscreve, não custa nada, beleza? É nós, estamos juntos e bom vídeo Aliás, essa questão do Michel foi muito importante, né, porque assim, a gente também pega muita coisa do que foi acontecendo na carreira dele ao longo da passagem dele pelo Flamengo, o Michel e eu tive uma, fiz uma entrevista com o Michel até foi no outro canal, no Barbaridade e ele falou sobre a questão dele da depressão e tudo mais e tipo assim depois disso, obviamente, eu trouxe o Marcos Braz, ele falou, eu conversei com outros jogadores, né, que eu trabalho também e foi impressionante a mudança de chave do Michel ali, né porque e porque, tipo ele tava você via que ele tava travado provavelmente na na questão emocional mesmo, né e do nada ele acompanhou você que trabalhou com ele o que que você tem pra falar dele, assim dessas com você, eu acho que ali no Carioca ele já tava resolvido, já tava de boa, né não, ali foi na minha maneira de ver foi a mudança de chave dele porque ali ele conseguiu ter minutagem ali ele conseguiu ele não fez foram seis jogos ele não começou bem o início pra ele foi um início complicado depois ele foi melhorando mas eu também via uma certa tristeza nele justamente por não conseguir reproduzir aquilo que ele reproduzia no Goiás que foi o que trouxe ele até o Flamengo sim e o Michel é um jogador de pouca informação Michel é um jogador que ele é 80% intuição sabe ele é um jogador de um contra um muito forte pega a bola ele lha pra cima de você ele tem uma velocidade de mudança de direção absurda é é um jogador que precisa disso e precisa de muita confiança pra jogar e eu acho que esse período deu a ele e era justamente isso que a gente queria dar minutagem a ele e resgatar a confiança dele né que ele que a gente sabia que ele tinha e que e com a confiança ele poderia mostrar o que realmente seria um diferencial pro Flamengo que seria um contra um o que desequilibra a marcação e ele foi resgatando isso é um jogador moleque molecão alegre toda a vida bom astral pra caramba brinca o tempo todo quando tem que brincar quando tem que ser sério é muito sério sabe de grupo o tempo todo ele incentiva o companheiro dele não reclama de ninguém não reclama de ninguém tu pode fazer a maior idiotice do lado dele que ele vai valeu valeu ele não sabe é um moleque totalmente do bem e cara e acabou né sendo o que foi o Michel foi muito importante naquele ano pro Flamengo eu lembro que no próprio jogo contra o contra a Chapecoense que eu fiz na saída do do Rogério com o Renato a gente começou jogando com o Rodrigo Muniz e o Pedro enfiado e no intervalo a gente bota o Michel no lugar do Muniz e ele muda o jogo ele era um uma retranca muito grande uma linha de 5 os caras muito atrás muito próximos difícil de entrar e ele começou a pegar a bola do lado e driblar e trazer e desequilibrar a cobertura e começou a finalizar a servir e ele mudou completamente a história do jogo e tava um jogo muito difícil de ganhar a Tateca chegou aquele jogo se não me engano 2x1 e ele mudou a história então ali ele já tava já num outro nível numa outra vibe já tava muito mais contente muito mais dentro do clube muito mais aceito pelos jogadores mas é um molecão do bem eu adorava ele é não ele é eu adoro ele também queria muito que ele tivesse voltado agora mas os árabes não liberaram calma aí não sai do vídeo ainda não que não acabou eu tenho um recado pra você se você gostou desse vídeo se inscreve no corte do Barba ativa as notificações e comenta o que você achou além de se inscrever no Barba Cash o nosso podcast pra você assistir esse e outros vídeos beleza? é nóis tamo junto e eu fui